Quando a tecnologia 4G chegou, o acesso aos aplicativos de transporte e alimentação, por exemplo, mudou o nosso cotidiano. O 5G é um próximo passo. Com maior velocidade e estabilidade e menor tempo de resposta, vai viabilizar conexões entre aparelhos, o que chamamos de internet das coisas, até maior tecnologia aplicada em diferentes setores. Para o usuário comum, o que deve aparecer é a velocidade de acesso. Então, por exemplo, um vídeo vai ficar bem mais rápido de carregar. Algumas aplicações que hoje a gente não tem, talvez passe a ter, como algumas aplicações da área de saúde. Se fala bastante das cirurgias remotas, que é algo que com o 5G se torna mais viável. Outra questão é a realidade virtual, realidade aumentada. A própria questão do metaverso, que se está falando bastante ultimamente. Tudo isso entra nesse, vamos chamar de arcabouço do 5G. É uma tecnologia que vai habilitar isso. Agora, vou precisar trocar de celular? Depende. Depende muito do aparelho que se tem. Hoje, cerca de 70 aparelhos de diferentes marcas suportam a tecnologia de quinta geração. Os celulares que não comportam o 5G vão seguir funcionando em 4G normalmente. Brasília foi a primeira cidade a receber o 5G. E, de acordo com a Anatel, a segunda etapa inclui João Pessoa, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. A previsão é de que até setembro o 5G chegue a todas as capitais. Mas a implantação deve seguir até 2029, quando chegar a 100% dos municípios com até 30 mil habitantes. Não, é uma implantação com cobertura total da capital. Vai ser em pontos estratégicos e vai se aumentando. Só para trazer um número. A ideia, no primeiro momento que vai até a implantação, que vai até 29 de setembro deste ano, a ideia é ter uma antena para cada 100 mil habitantes por capital. À medida que esse cronograma vai evoluindo, se chega até uma antena para cada 30 mil habitantes, primeiro nas capitais e depois isso sendo levado para a capilaridade do interior. Nesse processo, quem tem antena parabólica para assistir TV vai precisar substituir. O 5G usa a mesma frequência das parabólicas. As operadoras que venceram o leilão para operar a tecnologia fornecem, sem custo, kits com novas antenas, mas é preciso ser beneficiário de algum programa do governo federal. No site, mais informações.